E aí tudo bem? Como tá? Ei, o nosso faixa tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Tudo bem? Como tá? Ei, o nosso faixa tá querendo te botar pra sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido E no dia seguinte, tu me chamar de marido Olha só que xerequinha linda, bem comportada Vai tomar penetrado DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o nosso faixa tá querendo te botar pra sentar Devega, 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 devegarim Tu vai sentar Tu vai sentar Vem na sequência de Meg Brazada Remi, Cis, Akin, DJ, Wesley, Gonzaga Tchau, tchau, tchau